Fala aí, bruxões, beleza? Eu sei, eu sei. Capo, tá maluco? Que chapéu é esse? Que lugar é esse? Por que esse vídeo tá começando desse jeito? Meus bruxos, esse vídeo tá começando diferente desse jeito, porque eu vou mostrar todas as comprinhas que eu fiz na minha viagem a Orlando, tudo de Harry Potter, é claro. E o estúdio onde eu gravo os vídeos do Caldeirão é um pouquinho apertado, e aí não ia ter como gravar ali, a logística ia ficar ruim, então eu vim aqui pra sala da minha casa, que também não tem um espaço enorme, mas pelo menos deu pra acomodar melhor essas coisinhas aqui atrás, ó, pra eu poder mostrar pra vocês. E o chapéu, Caco? Que diabo de chapéu é esse? Bom, esse daqui é um dos itens que eu comprei lá na loja Gemialidades Weasley. Embora eles não digam nada, só tem esse chapéu lá, eu identifiquei muito, muito, muito como o chapéu do Pirraça. Inclusive tem até uma ilustração do Pottermore que ele tá com um super parecido, e eu pensei, que legal, eu não tenho nada do Pirraça, então eu quero esse chapéu. Legal, né? E se você está se perguntando, sim, eu vou gravar esse episódio inteiro com ele. Não, 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 não adianta que eu não vou gravar todos os vídeos com ele, não adianta nem fazer petição. É o seguinte, eu vou falar os preços das coisas que eu comprei, porém eu não lembro o preço de tudo, então eu vou falar mais ou menos a faixa, beleza? Se você tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado, deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui, não esquece que você pode se tornar um membro aqui do Caldeirão Furado, e assim ter acesso a benefícios exclusivos, como silos que vão ao lado do seu nome, emojis pra você usar nos comentários dos vídeos ou chats das lives, ou então você pode contribuir com as produções aqui do canal através do botão Valeu, assim o seu comentário fica em destaque entre os demais. Muito obrigado a todos os membros, todos que utilizam o botão Valeu, todos que mandam pergunta pro Papo Furado colaborativo, a diferença que vocês fazem na produção dos vídeos aqui do Caldeirão Furado é enorme. E enquanto eu balançar a cabeça, esse chapéu vai ficar fazendo esse barulhinho aqui, então tomara que não atrapalhe o vídeo. Vamos começar mostrando Funko Pop? Vamos que é o que mais tem, então vamos. Antes de mais nada, eu já preciso deixar avisado, eu não sei o valor que eu paguei em cada Funko, porque eu comprei eles de uma vez da minha amiga Juliana, que é do Instagram Põe na Listinha. Ela faz um trabalho incrível de redirecionamento, ou seja, você quer comprar alguma coisa que só tem lá nos Estados Unidos? Você entra em contato com ela, ela compra pra você, armazena na casa dela, e aí envia pro Brasil, ou deixa lá pra quando você for viajar e quiser pegar. Claro que tudo isso tem um custo, porque é o trabalho dela, né? Mas é super confiável, eu deixo então aqui pra vocês seguirem. E esses Funkos eram da coleção pessoal dela, só que ela tava vendendo. Então eu acabei adquirindo eles dessa coleção dela. Por isso que eu não sei o preço de cada um, porque eu sinceramente não lembro de cabeça. Começando com esse Funko Pop aqui do Ron Weasley, que na verdade não é um Funko do Ron, né? É o Funko da loja de Quadribol, de artigos de qualidade de Quadribol, que faz parte da coleção do Beco Diagonal. É muito bonitinho. Essa daqui é a Floreios e Borrões, que vem com a Gina Weasley. Muito bonitinha também. A Floreios e Borrões e a Livraria, que tem lá no Beco Diagonal, inclusive onde acontece a cena onde o Lúcio humilha o Weasley, ele coloca o diário no caldeirão da Gina. E ela tá até com um caldeirãozinho aqui, ó. Essa é a loja do Olivaras, que vem com o Funko, obviamente, do Garrick Olivaras, ou Garrick Olivander, no idioma original. É muito, muito bonitinho, cara. Essa linha de Funkos aqui é muito, muito bem feita. Ainda no Beco Diagonal, a gente tem o Caldeirão Furado, com o Hagrid comendo uma sopinha, igual tem na cena de Pedra Filosofal. Muito bonitinho, ó. E eles saem, tá? E aí fica só assim, ó. Olha que fofo, cara. Muito bonito, né? Pô, isso daqui deixa a coleção muito legal. Você organiza assim, ó, um do ladinho do outro. Fica muito bonito. Ainda no Beco Diagonal, tem o Gringotts com um Duende. Bem bonito também. E finalizando a parte do Beco Diagonal, tem a Gemialidade Weasley, que pra mim é um dos mais legais. Olha que bonitinho, muito bem feito, olha. Tem o bonequinho aqui com um coelhinho, uma cartola. Muito legal, não é? Muito bem feito. Agora dessa linha também tem os estabelecimentos de Hogsmeade. Vou começar com a Casa dos Gritos, que vem com o Lupin. Faz muito sentido, afinal ela só foi construída por conta dele, né? Muito legal. As janelas todas lacradas aqui. São uns detalhes muito incríveis. Muito incríveis que eu digo, nossa, né? Porque é muito detalhado. Mas é o cuidado que tomaram ao fazer, porque as janelas são realmente lacradas, da Casa dos Gritos, porque ele se transformava lá dentro, né? Então, muito legal esse cuidado. Aí tem a Madame Rosmerta em frente ao Três Vassouras. Olha só que coisinha mais da hora, cara. É muito bem feitinho, cara. Muito bem feitinho. E esse Funko da Madame Rosmerta só vem aqui. Não vem em mais nenhum outro lugar. Igual o do Duende também, ele só vem nessa coleção. Esse daqui, eu já vou confessar que eu achei meio nada a ver, tá? É o bar Cabeça de Javali. Só que na frente, tomando um drink aqui, tá o Dumbledore, o Alvo Dumbledore. Pô, eles perderam a oportunidade de fazer um Funko do Aberforth Dumbledore. Afinal, ele que é o dono do bar. Então, pra que que eles fazem o Cabeça de Javali e colocam o irmão do dono na frente? Beleza, acho que o Aberforth não teria tanto apelo pra vender? Acredito que não. Acredito que fã de Harry Potter que coleciona, quer colecionar, entendeu? Ele vai pegar, ele vai colecionar de qualquer jeito. E aí, poderia ter colocado o Aberforth aqui, seria a oportunidade de fazer um Funko dele que não tem. Mas, é muito bonitinho. Continuando em Hogsmeade, tem esse Harry em frente à loja de criaturas mágicas? É a loja... Não, não, não. Aqui é Beco Diagonal, me perdoa. Eu confundi. Aqui é o Harry em frente à loja de corujas do Beco Diagonal. Não é Hogsmeade, não. Eu confundi com a loja de criaturas de Hogsmeade, mas não tem nada a ver. É Beco Diagonal aqui. Olha que bonitinhas as corujinhas em cima do puleirinho. Olha, cara. Muito fofa, né? E em Hogsmeade, a minha preferida é a Honeydux, ou Dedos de Mel. Acho super bonitinha. Inclusive, eu descobri que a pronúncia certa é Honeydux. 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 Não, Honeydux. Não é Honeydux, porque Duck é pato, né? Olha que bonitinho. Agora, continuando com os Funkos Grandes. Não são daquela linha do Beco Diagonal ou Hogsmeade, mas são Funkos Grandes. Tem esse dragão aqui com o Harry e o Rony e o Hermione montados em cima, que é muito bonitinho, cara. Olha os detalhes. Mano, é muito bem detalhado. E eu gosto da escala, porque eles estão pequenininhos aqui em cima do dragão. Muito irado, né? Dá pra colocar em cima do Greenwood ali e fazer a ceninha. Tem esse Funko do Ford Anglia com o Rony aqui. E eu confesso que, olha só, é alguns negocinhos, uns detalhezinhos que me pegam um pouco. Não sendo chato, mas são detalhes que fazem diferença. Não podia ser o Ronyzinho desse tamanhinho aqui que tá no dragão, dentro, no volante. Ia ser muito mais legal do que ele fora aqui. Nada a ver, mano. Isso aqui não existe. Ele não controla o carro aqui de cima. É igual o trem. O Expresso de Hogwarts. É igual o Expresso. Esse carrinho, esse que inclusive aqui foi presente da Ju. Muito obrigado, Ju. Tipo, não podia ser, ao invés de ser o Funko assim, ó. De colocar assim, não podia ser ele em escala, pequenininho, dentro. Essa coisa de escala me incomoda um pouco, pra ser bem sincero. Mas, enfim, é bem bonito, ó. Esse daqui eu só não tenho o Rony. Eu tenho a Hermione que tá numa caixa até hoje. Eu nunca tirei porque eu não tinha as outras partes. E agora só falta o Rony pra eu completar. Mas aqui no Brasil você só acha muito, muito caro. Eu vi a última vez na BGS por R$1.500, cara. Tipo, absurdo. Aí tem esse aqui que eu acho uma gracinha. Que é o Harry olhando no espelho de Ojezade. E o Dumbledore atrás. Só que eu também tenho uma ressalva quanto a ele. O Harry tá muito colado no espelho de Ojezade. Olha isso. Eu até virei um pouquinho a cabecinha dele. Mas ele tava, tipo, assim, ó. Grudado, sabe? Tipo, acho que dava pra dar um pouquinho mais de distância. E a peça ficaria um pouquinho mais legal. Mas é uma peça muito bem feita. E muito bonitinha. Esse daqui é um dos meus preferidos. Que é o Harry pegando as cartinhas lá na casa dos Dursley, ó. Ela saindo da lareira aqui. E ele pulando pra pegar. Esse daqui também tá muito bem feito. Que é Hogwarts. E ele vem com a Minerva e com o Dumbledore. Que eu vou mostrar eles. Mas olha só. O castelo, eles são separados. Aí você só junta, assim. Eles não encaixam nem nada. Tipo, não tem um velcro, um imã, nada. Você só ajeita eles assim. E fica super bonito. E eles vêm com esse Dumbledore aqui, do Richard Harris. E essa Minerva aqui. Que parece que tá fazendo um Pier Totum Locomotor, né? Olha só. De cabelinho branquinho e tal. E por último, mas não menos importante, na linha de Funkos enormes. A Toca. Cara, olha essa Toca. Que coisa mais maravilhosa, gente. Fala sério. Eu tinha parado de colecionar a Funko. Por quê? Porque a Funko tava lançando um monte de Wave. Eles lançam... Wave é cada coleção, né? Que eles lançam. Eles tavam lançando um monte de Wave. Tudo igual. Tipo, lançavam outro Harry. Outro Hermione. Outro Ron. Mudava, tipo, pouquinha coisa nos personagens. Aí eu tinha deixado de colecionar. E aí eu perdi um monte de coisa que passou. Tipo, essa Toca. Esses grandes, assim. Dragão. Esses de Hogsmeade. Ainda bem que a Jutinha aí quis vender. Porque aí eu consegui. Porque isso daqui, hoje em dia, você só acha por mais de mil reais. Essa Toca aqui. Só acha por mais de mil reais. Juro pra você. E eu paguei muito menos do que isso. Muito menos do que isso. Ela vem com esse Funkinho aqui da Senhora Weasley. Olha que gracinha. Muito fofa, né? Ah, eu adoro a Senhora Weasley. Eu acho que agora são os Funkos pequenos. Os regulares mesmo. Ó. Essa Hermione de Pedra Filosofal. Ali do momento que eles vão descer pro Alçapão. Que ela tá com essa roupinha. O Harry de Pedra Filosofal ali, ó. Com a pedrinha na mão, inclusive. Muito bonitinho. E o Ron com o visgo do diabo aqui. Todo enroladinho nele. Olha só. Também tem o Harry na vassoura. Pegando a chave alada. Lá do primeiro filme. Olha que bonitinho. E a Hermione mostrando que é Leviosa. E não Leviosa. Fazendo a peninha levitar. Bem bonitinho. Agora indo pra Câmara Secreta. A gente tem o Harry na lareira. Jogando pó de flu. Olha só. Bibaca, diablonal. Muito bonitinho. E esse daqui brilha no escuro. O foguinho brilha no escuro. Não vai dar pra mostrar agora. Porque eu vou ter que apagar tudo. E a câmera não pega direito. Mas confia em mim. Ele brilha no escuro. Muito bonitinho, não é? Agora, esse daqui também é incrível. É o Neville sendo levantado pelos diabretes. Olha o tamanho desses diabretes, gente. Olha que coisa mais bonitinha. Nossa, eu fui muito blogueira agora. Colocando a mão assim, né? Aí a gente tem esse Gilderoy Lockhart aqui. Com essas vestes. Bem bonitão. O Harry com o bracinho sem ossos aqui, ó. E a garrafinha de Skelligrow, ou Skelesse, na mão, na outra mão. Muito bonitinho. Muito bem feito. E aqui o Harry com a presa do basilisco em uma mão e a espada de Gryffindor na outra. Tem um Harry só com a espada de Gryffindor. Esse já é, inclusive, até bem rarinho de achar. E, infelizmente, não tenho. E também não sei se vou atrás dele. Agora, Prisioneiro de Azkaban. E esse aqui que, hoje em dia, é uma raridade e caríssimo, caríssimo. Que é o Snape vestido de bicho-papão ali com as roupas da avó do Neville. Que, na realidade, não é o Snape, né? É o bicho-papão transformado ali no Snape com as roupas da avó do Neville. Olha que incrível. Esse Funko aqui, mano, é difícil de achar. E quando você acha, o preço tá lá na altura. Agora, Cálice de Fogo. Que é esse do Draco aqui com o bichinho na cara ali, na aula do Falso Mood. Muito legal. Muito legal mesmo. Porque eu queria ela com essa roupinha. Eu só tinha ela com roupinha de baile de inverno. Então, eu peguei ela com essa roupinha aqui clássica de Babaton. Muito legal. E, por último, dos Funkos, mas não menos importante. A Maioral Ninfadora Tonks. Que também é um Funko exclusivo. Eu não lembro de onde que ele é exclusivo. Mas ele é exclusivo. E também meio dificinho de achar. E um pouco caro, quando você acha hoje. E quando a gente fala Funko caro. A gente fala, assim, tipo, na faixa de... Vai, um Funko aqui no Brasil custa R$180. Você vai achar esse daqui por R$400, por exemplo. Então, o preço está maior do que ele é realmente. Aí, lá nos Estados Unidos, o Funko normalmente custa R$5, R$8. Você vai achar esse daqui por R$24, R$25, R$30. Às vezes, até por R$50. De Funko pop, eu acho que foi isso. De Funko pop é isso. Eu acho que já foi até bastante, né? Lembrando que, como eu falei, todos esses eu não comprei em loja. Não achei em loja. Eu comprei da minha amiga Juliana. Comprei direto com ela, que era da coleção dela. Beleza? Agora, eu vou mostrar as pelúcias. Eu não sou muito chegado em pelúcia. Nunca tive pelúcia de Harry Potter. Mas, desta vez, eu fui com a minha família, né? Fui com a minha esposa, fui com a minha filha. E a Catarina não podia ver uma pelúcia que ela pegava e abraçava. Então, cara, não deu pra resistir. A hora que ela abraçou a Edviges, assim, ó. Fala sério, né? Tá bom, agora eu tô falando. A hora que ela pegou essa Edviges e abraçou, eu falei, meu Deus, vou levar. A Edviges, se eu não me engano, ela tava 40 e poucos dólares. Coisa assim. Se eu não me engano, eu não lembro o preço. Aí, esse daqui, esse daqui fui eu mesmo. Porque, mano, muito bonitinho. É o boneco de neve de Hogsmeade. Olha, foi R$22. Tá até com o preço aqui na etiqueta. R$22. Fora as taxas, né? Que lá tem isso. Você compra uma coisa, o valor que tá na etiqueta não é o valor com impostos. Na hora que você vai pagar no caixa, eles colocam 6,5% em cima do produto. Então, considera esse valor mais 6,5%. Esse daqui, ó. Bonitinho, né? Mini Puff. Comprei lá na Gemelidades Weasley. Tá bom, meu filho. Pera aí. Os bichos falam muito, né, nesse negócio. Comprei na Gemelidades Weasley. Catarina também amou. E foi ou R$20 ou R$25. Não sei, porque tá sem a etiqueta. De pelúcia é isso. A coruja, realmente, eu comprei pra Catarina. Tanto que vai ficar nas coisas dela. Já o boneco de neve de Hogsmeade e esse mini Puff. Eu comprei mais pra ter na coleção mesmo, porque eu achei legal. Mas vai acabar ficando com ela, eu tenho certeza. E não tem problema, porque é pelúcia. Agora, se liga nessa belezinha aqui, gente. É um globo de neve. Não é um globo, né? É um negócio de neve. Eles chamam de Snow. Aqui, deixa eu ver. Não tem o nome. Mas é um enfeitinho de Hogsmeade. Tem um boneco de neve dentro e neva muito bonitinho, né? Tipo um globo de neve, só que uma lamparina de neve. Muito legal. Esse daqui foi carinho. Esse daqui foi, acho que ou R$45 ou R$55. Um dos dois. Um dos dois. Uma coisa que eu adoro é imã. Iman de geladeira. Minha geladeira é lotada. Não só de Harry Potter, de tudo que eu gosto. Então eu comprei alguns imãs. Esses aqui são bem baratinhos. Tipo, R$2 no Walmart. Aqui, ó. R$2 também no Walmart. Brasão de Hogwarts. Esse daqui eu comprei no Walgreens. Foi R$4 esse daqui da Grifinória. E esse grandão aqui, comprei no próprio parque. R$9. Acabei comprando igual. Mas é porque esse daqui tava muito bonito. E eu acabei vendo ele depois. Então acabei comprando ele também. Iman de Harry Potter dessa vez foi só isso. Porque eu tenho um monte. No Walgreens eu também comprei esses porta-copos aqui. Que vem um de cada casa. Muito legal. Eles são de cortiça. Esse ornamento aqui de Natal. Quem deu pra Catarina foi a Juliana também. Do Põe na Listinha. Ela deu pra Catarina de presente. Isso daqui é de colocar em árvore de Natal. Muito bonitinho, né? Esse Ford Anglia eu também ganhei da Juliana. Ele é muito bonitinho, cara. Ele é em Diecast. Que é metal, né? Uma liga de metal. Ele é muito bonitinho. Eu só tinha um de plástico aqui. Que eu gosto e tal. Mas eu sempre quis um de ferrinho mesmo, sabe? Que fosse a réplica bonitinha do carro. E esse daqui realmente é. Abre porta-mala aqui. Abre motor. Ó, abre tudo. É muito bonitinho. E ele vem com o Harryzinho também em Diecast. Só que eu não tô achando. Ficou em alguma das malas. Eu vou procurar depois. Olha só. Muito bonitinho, né? Obrigado, Ju. Tá, agora eu vou mostrar coisas que eu comprei no parque. Tirando esse negocinho de Hogsmeade que eu mostrei. Essas pelúcias foram no parque. E o Iman também foi no parque. Na área de Harry Potter ali na Universal. Esse globinho eu comprei na loja que saindo da atração de Hogwarts. Tem aquela loja em Polio do Filch. Agora, tudo isso que eu vou mostrar, eu comprei na área de Harry Potter lá nos parques da Universal. Primeiro, a varinha exclusiva desse ano. Porque a Universal lança todo ano varinhas exclusivas de colecionadores. Não é de nenhum personagem. Não é de nenhum personagem. É uma varinha de colecionador. Cada ano eles lançam um modelo. Desde 2019, se eu não me engano. Eu só não tenho uma delas que foi uma que saiu que eu não achei bonita. Então, pra mim, não faz sentido ter na coleção, sabe? Eu não quero assim, ah, quero ter completo. Só pra ter completo, não. Eu não achei bonita, então não tenho na coleção. E é uma que o cabo tem um caldeirão que sai, assim. Eu achei nada a ver a varinha. Enfim, mas essa daqui eu achei muito bonita. Então, peguei de 2023. E eles lançaram duas de 2023 que eu vou mostrar aqui. Quer ver? Ah, e todas essas varinhas aqui, elas são interativas. Você consegue fazer feitiços ali nas áreas dos parques, né? Nas áreas de Harry Potter. E essa daqui também, de 2023, ó. Ela vem com um mapa. Ela vem com um mapa que mostra as áreas onde você pode fazer feitiço. Tanto de Hogsmeade, quanto do Beco Diagonal e Travessa do Tranco. E essa daqui eu adorei, porque a caixa dela é branca, olha só. Ela é bem bonita. Ela tem um cabo meio perolado, assim, sabe? Então, eu gostei bastante. Essas duas são edição de 2023. Antes, eles colocavam até o ano na caixinha, assim. Mas nessas, eles não colocaram. Tá, preço das varinhas? Cada uma, 75 dólares. É carinho. É caro, mas é edição de colecionador. Cada uma, 75 dólares, sem as taxas. Diário de Tom Riddle. Réplica do diário do Tom Riddle. Eu tenho um diário do Tom Riddle, mas ele é em resina. E ele tá com a presa do basilisco fincado, que é da Nubble Collection. Esse daqui também é Nubble Collection, mas é a réplica do diário mesmo. Tá vendo? O diário, nas páginas, ó. Em branco. Tá vendo? Pô, podia muito ter aqui 13 de junho escrito, né? Da lembrança lá do Harry. Ia ser muito legal. Enfim, diário bonitão. Esse daqui acho que foi 40 dólares. Esse diabrete bonitinho aqui, que eu comprei na loja de criaturas mágicas. Eu sinto muita falta de ter uma réplica bonitinha do diabrete, sabe? Mas essa daqui é até legal. Antes tinha pelúcia, mas a pelúcia é muito feia. Inclusive, as pelúcias oficiais de Harry Potter, elas têm uma fama de ser bem feia. E realmente elas são. Tanto que eu nem tenho pelúcia de criatura, assim. Tem essa daí de vídeos aqui, mas pô, tem umas muito feias. No meu ponto de vista, óbvio, tem gente que gosta. E esse diabrete aqui foi 16 dólares. Agora, na gemelidade do Weasley, eu comprei essa orelha extensível aqui. Por que eu comprei essa orelha extensível? Eu já vi ela das outras vezes que eu fui ao parque, nunca quis comprar. Mas acontece um fenômeno com os produtos do Weasley, que é o seguinte. Eles passam a ser descontinuados. Eles deixam de ser vendidos, como é o caso da Umbridge na bicicletinha, como é o caso do Frisbee dentado. E hoje em dia, esses produtos, você não acha por menos de mil dólares. Eu não tô falando mil reais, não. Eu tô falando mil dólares, mano. A galera, esse produto descontinuou, parou de fabricar, não vende mais. E só quem tem ele ali, tipo, ah, eu tenho esse produto, vou vender. E aí a galera cobra de mil dólares pra cima. É absurdo, assim, é absurdo. Inclusive, são itens que eu quero muito na minha coleção, mas não pago mil dólares nunca. Nem, assim, não sou maluco, sabe? Completamente fora da realidade pagar mil dólares numa parada dessa. Então, assim, essa orelha extensível eu comprei. Ela custa 25 dólares, porque é legal, a caixa é bonita e tal. E eu também confesso que fiquei com um pouco de medo de descontinuar em breve e ficar um absurdo de caro depois. Coisas de colecionador. Uma coisa que eu queria muito também era uma pena com um tinteiro. Porque todas as penas que eu tenho, elas, todas, eu tenho uma, e elas são, tipo, feitas em casa, assim, sabe? Tipo, era eu mesmo tinha feito, ou então peguei, tipo, de decoração de aniversário. Enfim, uma pena que realmente escreve, eu acho muito bonita. Desde pequeno, eu sempre achei legal, sempre achei muito, muito da hora o fato de caneta, assim, tinteiro, sabe? E aí, pena, eu acho muito irado. E aí comprei essa daqui, e ela custou 43 dólares. Mas, detalhe, eu não paguei 43 dólares. A minha amiga, Ju, ela tem o passe anual. O passe anual, ela tem desconto de 15% nos produtos. Não em produtos colecionáveis, tipo, varinha, não tem. Quer dizer, a varinha que lançou ali colecionável, ela não tem. As antigas, ela tem. As normais, ela tem. Então, ela tava comigo na hora, e aí ela passava no cartãozinho dela lá o desconto. Show de bola. E isso daqui, que é uma cera e um cinete, sabe? Aquilo de fechar carta, de selar carta, que você derrete a cera. Eu acho isso muito legal. E aí, eu comprei um da Grifinória. Muito bonitinho, né? Custou 19 dólares. Bom, essas foram as coisas que eu comprei nas áreas de Harry Potter lá na Universal. E você deve estar se perguntando, mas, Caco, tem um monte de coisa aí atrás. O que que é isso? Isso, meus bruxos, eu vou explicar o que que é. Basicamente, tudo que eu comprei nesse vídeo, que eu mesmo estava na loja e comprei, não deu nem 10% dos produtos. A maioria dos produtos, quem comprou pra mim, foi a Ju. Essa Ju que eu tô falando várias vezes no vídeo, a Juliana do Põe na Listinha. Por quê? Porque muitos desses itens aqui são raros, são descontinuados. Alguns nem tanto, outros são mais comuns de achar. Mas alguns deles são descontinuados e mais difíceis. E eu vou deixar eles por último. Primeiro, eu vou mostrar as réplicas oficiais da Numble Collection. E por que que eu mesmo não comprei pessoalmente essas coisas? Porque, primeiro, tudo isso vende num site oficial, que é a Numble Collection. Que é a marca que faz esses produtos. E alguns desses produtos, você acha espalhado em lojas aleatórias. Tipo essa bolsa da Hermione. Você acha na Barnes & Noble, por exemplo. E aí, a Juliana comprou pra mim. A bolsa da Hermione, ela foi 50 dólares. É a réplica. Réplica, é Prop Réplica isso daqui. É igualzinho a que ela usa no filme, certo? Então, Prop Réplica, normalmente, é um preço um pouquinho mais caro, assim, pra colecionado. Bolsa da Hermione. Ela abre tudo. Aí, dentro, eu coloquei um plastiquinho pra ela ficar assim. Ela já vem com plastiquinho. Mas aí, eu tirei pra caber na mala. E aí, aqui, eu coloquei uns plastiquinhos pra ela ficar nesse formatinho. Espelho de Ojezede. Esse espelho aqui também vendia no parque, mas foi descontinuado. Vou abrir pra mostrar. Algumas coisas eu não abri, tipo, a orelha extensível e tal. Tá vendo que tem um fonezinho? Ela realmente funciona. Você coloca ela no ouvido, coloca ela em outro lugar. Funciona tipo aqueles telefones de copinho, sabe? Só que muito mais legal. Esse daqui é um porta-retrato do espelho de Ojezede. Também tá descontinuado e, cara, é bem difícil achar. Quando acha, também é caríssimo. Mas a Ju achou pra mim e comprou. Deixou lá na casa dela, esperando. Porque, com certeza, a foto que vai pra esse porta-retrato aqui é uma foto muito, muito linda. A minha e da minha família em Hogwarts. O porta-retrato, se eu não me engano, foi 60 dólares. Desculpa, eu esqueci de mostrar outras coisas que eu comprei no parque. Esse pin dos feijõezinhos de todos os sabores, eu comprei na Dedos de Mel e foi 11 dólares. E isso daqui é uma coisa muito legal. Eu adoro colecionar figurinha, completar álbum, enfim. E isso daqui é uma carteirinha de moedas. Nos parques lá em Orlando, assim, em vários lugares em Orlando, não só em Orlando, nos Estados Unidos. Porque eu sei que em Nova York também tem, tipo, no Museu de História Natural tem. Tem umas máquinas de moedas, que você coloca uma moeda de um centavo, coloca uma outra de um valor, acho que um dólar, se eu não me engano. E aí você mesmo gira uma manivela e essa moeda de um centavo que você colocou é prensada, né? Ela é apagada ali, o que tem nela. Ela é prensada novamente e um novo desenho é colocado nela. E aí tem essas moedas em várias áreas da Universal. E tinha essa daqui de Harry Potter, pra minha surpresa. E até agora são 24 moedas, tem mais espaço aqui, o que me deixou maluco ir procurando mais máquinas por dia. Mas a coleção está completa. E aí tem essas moedinhas aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Cada uma tem um desenho, alguma coisa de Harry Potter. Eu achei muito legal. E aí, quanto que custou isso daqui? Bom, a carteirinha, essa carteirinha foi 12 dólares e cada moeda saía por 1 dólar, certo? Mas você podia comprar 8 moedas de uma vez. Cada máquina, eram 3 máquinas e cada máquina tinha 8 moedas. Você podia comprar as 8 por 5 dólares. Então, eu comprei de 3 máquinas, eu gastei 15 dólares nas moedas, ao invés de gastar 24 dólares se eu comprasse uma por uma. E é muito legalzinho. Eu espero que lance mais modelos pra eu poder completar essa carteira, porque eu tô agoniado com esses espaços vazios aqui. Tá, agora voltando à Numble Collection. Esse daqui é o óculos do Harry, a réplica do óculos do Harry. E ele voltou agora, ó. Eu nem tirei, tá o plástico por cima aqui ainda, tá vendo? Eu nem tirei. Ele voltou agora. Esse óculos tinha saído também. Aqui, ó. Ele tinha saído de estoque, ficou muitos anos fora de estoque. Ó, é a réplica do óculos do Harry mesmo. E a galera fala, ah, qualquer óculos redondo serve. Não, mano, não serve. Não é qualquer óculos redondo. Esse daqui é a réplica oficial do óculos. E aí, a Numble voltou a vender. Então, eu garanti aqui na coleção. Se eu não me engano, esse daqui foi 40 dólares também. Coisa assim. Ah, esse daqui era uma parada que eu tava querendo faz tempo. E... Caraca, bicho! Caraca, funcionou mesmo! Não acredito. Teve queda de luz enquanto eu tô gravando. E bem na hora que eu usei o desiluminador... Pô, Dumbledore, cara. Complicou, né? Isso foi muito épico. Na moral, acabou a luz. Mas, pô, bem na hora que eu tava mostrando o desiluminador, cara. Isso foi incrível. O desiluminador da Numble Collection foi 49 dólares. E eu vou ter que parar a gravação porque ficou escuro. Voltou a luz, pronto. Oh, meu Deus! Acabou de novo. Pô, isso foi muito épico. Na moral, isso foi muito épico. Tenho poderes que eu nem imaginava. Então, continuando porque ficamos mais de três horas sem luz aqui. Não foi uma montagem do vídeo, nem nada combinado. Realmente acabou a luz. Bem no momento que eu abri isso daqui... Ufa, tamo tranquilo. Esse desiluminador aqui é da Numble Collection. É a réplica oficial do filme. Ela é idêntica ao que aparece no filme, ó. E ele custou 49 dólares. Ufa, tamo tranquilo. Agora, esse próximo item aqui, também da Numble Collection. Vem numa case bem, ó. Bem dura. E é nada menos do que a adaga da Bellatrix Lestrange. Aquela que ela corta o rosto do grampo e mata o Dobby. Ela é realmente de metal. Ela é realmente de metal. E detalhe, se você compra isso daqui no parque, lá nas áreas de Harry Potter, eles entregam pra você. Você tem que sair com ele do parque. Você não pode ficar andando com isso daqui dentro do parque. Mesmo que não tenha corte, nem nada do tipo, pra evitar qualquer possível acidente, eles não entregam na tua mão na hora. Mas esse aqui eu não comprei no parque. Eu comprei direto no site da Numble Collection. Quer dizer, quem comprou pra mim foi a Ju. Eu só transferi o dinheiro pra ela e ela comprou. Continuando com o Numble Collection, nós temos essa case aqui com o mapa do Maroto, esse display. Eles vendem separadamente, tá? O mapa do Maroto vem só ele. Vou pegar aqui, peraí. Ele é enorme. Ele é muito grande, esse mapa do Maroto. O oficial. Ele é muito grande. Olha isso. Ele é gigantesco. Ele é de um material, um papel mais resistente. E aí ele tem aqui a parte do meio que abre também. Olha só. Essa parte do meio abre, tá vendo? Dá pra ver, né? Pra eu ter uma ideia. Os aqui fiquem tranquilos. Depois eu posto vídeo no Instagram, vídeo mais curtinho de cada objeto. Então se você não me segue no Instagram, me segue lá. Caco Cardassi fica aparecendo aqui sempre em todos os vídeos. Que lá eu mostro mais bonitinho, com mais detalhes. Até porque se eu for mostrar cada item com detalhes nesse vídeo, ele vai passar de horas. E o display, ele é magnético. Aqui, ó. Na ponta ele tem... Aqui ele tem dois ímãs. E aí ele tem umas cordinhas aqui dentro, ó. Uns elásticos, ó. Pra prender. E ele fica muito bonito no display. Fica muito bonito. E aí ele fica assim no display, ó. E eu vou falar com muita tranquilidade. Não tem, não tem marca que faz produto melhor de Harry Potter do que a Nubble Collection. As peças dele são incríveis. Ainda da Nubble, a gente tem também a máscara do Lucius Malfoy. Cara, olha o tamanho disso. E ela sai, ela é presa com um velcro aqui, ó. Nessa plataforma tem o nome dele, tá vendo? Lucius Malfoy. E ela dá pra você colocar mesmo no rosto. Eu não vou colocar, mas dá pra você colocar. Ela cabe mesmo assim no rosto tranquilamente. Esse aqui também era um item que eu tava namorando faz tempo, faz tempo. Eu também quero a máscara da Bellatrix. Mas as duas junto não tinha como, né? Muito caro. Mas será que foi 95? Eu vou olhar certinho o preço e coloco aqui na tela. Mas eu acredito que tenha sido 95 dólares. E por último da Nubble Collection, mas não menos importante. Eu tenho certeza que vocês estão vendo aqui atrás. A réplica em escala 1 pra 1 da Firebolt. Olha isso. Ela é super pesada, tá galera? Super pesada. Ela está em escala 1 pra 1, ou seja, em tamanho real. Em life scale, como a gente chama, né? No mundo do colecionismo. Ela vem desmontada sem esses pés. Tem que colocar e parafusar. Isso daqui também, essa parte da vassoura vem desmontada do cabo. E talvez vocês se perguntem. Cara, como você conseguiu trazer isso? É uma boa pergunta, que tem uma resposta melhor ainda. Eu pretendia trazê-la na caixa e despachar a caixa. Só que eu usei duas malas muito grandes. Aquelas malas que aumentam de tamanho. E a caixa cabia inteirinha nela. Eu falei, bom, vou colocar. Só que aí eu pensei, putz, os caras vão ver essa caixa desse tamanho? Vai chamar muita atenção. Fiquei com medo de pagar excesso de bagagem. Tipo, eu já ia pagar para despachar a mala. Então eu fiquei com medo de pagar excesso. Porque tem uma dimensão que você tem que seguir ali. A sua mala, ela só podia ter 159 centímetros. Ou seja, 1,59m lineares. Somando tudo. Somando altura, profundidade e largura. A mala inteira. Então, se passasse disso, eu teria que pagar 150 dólares. Além do valor do despacho. Que é 55 dólares. Ou seja, muito caro. Então eu falei, vou tirar da caixa. Vou correr o risco aí dela acabar danificando alguma parte. Mas eu protegi muito bem. Inclusive, eles machucaram aqui. Deram uma machucadinha. Não sei se eu vou conseguir mostrar. No cabo aqui. Tá vendo aqui na frente? Por quê? Estourou a mala. Eles estouraram a minha mala. Eles estouraram o bolso da minha mala. Estouraram. Estouraram mesmo, assim. De arrancar. Arrancaram o bolso. Tipo, como que eles conseguiram fazer isso? Eu não sei. Mas eles arrancaram o bolso da mala. E aí, essa partezinha aqui do cabo da Firebolt. Acabou saindo da mala. Ela ficou um tantinho assim pra fora. Isso foi suficiente pra isso daqui raspar e estragar. Mas assim, dos males o menor. Eu sabia que tirando da caixa ia correr esse risco. E isso daqui eu consigo restaurar tranquilamente. Mas olha que peça maravilhosa, gente. Eu era maluco pra ter uma dessa. Em tamanho real. Assim, eu queria muito a Nimbus 2000. Mas a Nimbus 2000 é muito difícil de achar. Não tem mais no site da Numble Collection. Inclusive, eu tentei comprar no próprio parque. Porque tem lá na loja de quadribol. Só que na hora que eu pedi, o menino falou que não tinha. Aí eu falei, bom, vou ter que comprar pelo site. E aí foi quando eu comprei tudo isso já no site de uma vez. Essa Firebolt, eu não vou falar que ela é barata. Ela é carinha. Ela custa 300 dólares. Então ela custa 300 dólares. E é em tamanho real. Mas é perfeito. Assim, vale muito a pena. Vale muito a pena o valor dela. Porque pensa, quando a gente converte, a gente fala, nossa, 300 dólares? 1.500 reais praticamente, quase isso. Um pouco mais do que isso, né? Dependendo de como tá a cotação. Mas cara, pensa, se um item desse custasse 300 reais aqui no Brasil. Eu sei que aqui tem a conversão, a nossa moeda não tem o mesmo valor. Mas lá tem esse valor, sabe? Então, vale muito a pena. Vale muito a pena. E era uma coisa que eu queria há muito tempo ter na coleção. E dessa vez eu falei que eu ia trazer, não importa como. Eu ia dar um jeito e eu consegui. Tá aqui. Agora eu vou pendurar ela em algum canto aqui. Porque ela vai ficar muito linda. Agora, antes de eu começar a mostrar o que tá naquelas caixas ali, eu tenho que mostrar essa caixa aqui. Essa é uma peça vintage de Harry Potter. É aquela cena onde eles estão na Câmara das Chaves lá, pra pegar a chave e abrir a porta lá no alçapão em Pedra Filosofal. E isso daqui, cara, ele é do ano de 2000. Ano de 2000. Tem gente aí que não era nem nascido. Essa peça aqui é da Mattel. A Mattel lançou várias peças aí de Harry Potter, na época que o filme ainda nem tinha lançado, né? Aliás, o filme viria pro cinema. E aí eles lançaram assim, nesse design aqui, que é o design das ilustrações antes dos filmes. Esse design aqui é baseado nos livros. E eu coleciono algumas peças vintage. Tem aqui na coleção. Algumas outras. E foi a Ju que conseguiu pra mim também, do Instagram. Põe na listinha. Eu sei que parece que eu tô enchendo muito a bola aqui dela. Eu tô puxando muito saco. Mas é real. Se você quer alguma coisa, ela vai atrás e ela acha. Pode ser item raro. Pode ser item que tá descontinuado. Ela pode não achar na hora. Mas ela vai achar. Ela vai achar. E essas peças aqui, assim, ela sempre acaba aparecendo. Eu também comprei um Hagrid na Motinho. Mas só que não chegou a tempo. E aí vai ficar lá na casa dela. Depois ela me manda. E da Noble Collection, também comprei um Cálice de Fogo. Que também não chegou a tempo. Mas não tem problema. Tá lá na casa da Ju. Tá super bem guardado. Confio cegamente nela. Muito legal, né? Essa peça. Harry e Rony voando de vassoura. A Hermione lá atrás na ilustração. Muito bonita. E mais uma coisa, antes da gente ir pra aquela parte, o que vocês acham que tem nessa caixinha aqui? Ó, o que vocês acham? Não faz ideia? Aqui dentro tem nada mais, nada menos do que uma Ordem de Merlin Primeira Classe. Sabe a Ordem de Merlin que os bruxos são condecorados com essa grande honraria? A Primeira Classe tem a fita verde. A Segunda Classe tem a fita roxa, se eu não me engano. E a Terceira Classe tem a fita branca. Ou o contrário. Mas eu sei que a Primeira Classe tem a fita verde. Essa medalha aqui não é oficial de Harry Potter. Existem algumas box lá nos Estados Unidos de produtos assim, sabe aquelas Mystery Box? Então, tem umas só de Harry Potter. E aí tem vários temas dentro de Harry Potter. Essa era do Dumbledore. E aí eu quis só a Ordem de Merlin. Você conseguia pegar depois só um produto abuso. E aí essa Ordem de Merlin foi 30 dólares. Bom, Double Collection mostrado. Por que eu pedi pra Ju comprar pra mim esses itens da Double Collection e eu não fui comprar? Porque uma, Firebolt não tinha no parque. Algumas eu teria que ir em lojas fora do que tava no meu cronograma da viagem. Eu tava com a viagem super apertada ali num momento que eu não conseguia mais ir nas lojas. E três, na Double Collection acaba sendo mais barato do que nas lojas físicas. E pedindo tudo de uma vez, ia tudo ali pra casa dela. Então eu comprei alguns itens aí. Foi mais de seis itens. Foi direto pra casa dela. E aí depois ela levou pra mim lá onde eu tava. Então fica aí a minha indicação da Ju. Esses itens aqui atrás também estão na casa dela. Que eu fui comprando, comprando e mandando pra lá. Não pensem que tudo isso eu comprei de uma vez, tá? Tem coisa aqui que tá há meses na casa da Ju. Porque ela faz esse trabalho de armazenamento também. Só esse item aqui que eu não comprei lá em Orlando. Eu comprei aqui no Brasil mesmo de um colecionador. E quando eu cheguei tava aqui e acabei deixando junto. Mas é a Bellatrix Lestrange em escala um pra seis. Ela tá aqui dentro assim, ó. Eu não vou tirar, gente. Porque isso daqui tem muita peça dentro. Tem muito acessório. E eu vou mostrar rapidinho assim. Só abrir, mostrar um pouquinho. E aí, como eu disse no Instagram. Depois até em shorts eu posto aqui um conteúdo abrindo, mostrando cada detalhe. Beleza? Como quem já me segue nas outras redes sabe como eu faço. Então, Bellatrix Lestrange um pra seis. Não comprei lá nos Estados Unidos. Comprei aqui no Brasil mesmo. Remus Lupin. Star Ace. Todas essas peças são da Star Ace, beleza? Em escala um pra seis. Caraca, o que é escala um pra seis? É o tamanho que a figura está. Por exemplo, essa escala pra ter o tamanho real do personagem, do ator, no caso, né? Ele teria que ser seis vezes maior proporcionalmente. Então, ó. Aqui tem o Remus Lupin. Ó. Aí ele vem com várias mãozinhas, com varinha, com o mapa do maroto aqui embaixo, ó. Mas eu vou tirar pra mostrar só pra... Mas não vou mostrar os acessórios. Vou mostrar só a figura mesmo. Remus Lupin. Essa daqui é a versão regular dele, tá? A versão Deluxe troca a cabeça e a cabeça dele tá passando pela transformação de lobisomem ali. É muito legal. Mas essa daqui é a versão regular. Comprei em loja? Não comprei em loja. E é aí que entra a Ju. Estarei-se. Não fabrica mais Harry Potter. Então você não acha mais em loja. Você só acha de quem tá vendendo de desapego de outros colecionadores que tão vendendo. Então, todos esses itens aqui eu comprei de segunda mão. São de outros colecionadores. Só que colecionador cuida muito bem das coisas. Então, quando eles estão vendendo os itens, você pode ter certeza que você vai comprar e vai vir o item como se fosse novo. Claro, na maioria das vezes você tem que confiar bem, você tem que ver a avaliação do vendedor. Tudo isso, né? Uma série de coisas a ser estudada. Não vai achando que você vai comprar a coisa e vai vir tranquilo não que tem gente que adora dar golpe, né? Enfim, esse é o Remus Lupin. Aí aqui nós temos a Luna Lovegood. Essa daqui foi uma loucura. Ah, o Lupin foi 240 dólares. Agora vamos a Luna Lovegood. 240, 250, coisa assim, não lembro. A Luna Lovegood é maravilhosa, gente. Essa daqui é difícil de achar, tá? O Lupin é difícil, mas a Luna, cara, você só acha ela com preços absurdos, assim. Olha aqui, ela ainda está com plastiquinha em tudo, ó. Nos sapatos, no rosto. Vou tirar só pra vocês verem, ó. Olha isso. Vem até com óculos, com Spectra Specs, tá vendo? Vem com vários acessórios. Vários, vários, vários. É a coisa mais linda. Essa Luna foi definitivamente o que eu paguei mais caro de tudo isso. E eu sei que vocês estão ansiosos pra saber quanto foi. E ela foi 600 dólares. É uma peça rara, é uma peça muito difícil de encontrar e é nesse nível aí pra cima. Eu ainda encontrei num preço ok. Lembrando, num preço ok pra ela, né? Pra essa peça. Agora, essa peça aqui também estarei... Vem duas figures aqui dentro. Vem o Harry e o Draco trajando vestes de quadribol de Câmara Secreta. E essa peça aqui vem tanta coisa. Tanta coisa. Vem vassoura, vem pomo de ouro, vem balaço. Vem, mano, vem muita coisa nela. Olha. As vassouras. E detalhe, a base dela é gramadinha assim, como se fosse o campo de quadribol. Irado, né? Essas peças também aqui são mais difíceis de achar, mas vez ou outra aparece no próprio site da Star Race, que é a fabricante. Esse daqui eu comprei de um colecionador que morava no Canadá. Isso daqui foi tudo pelo eBay. Eu via, olha, Ju, quero esse daqui, mandava pra casa dela e ela recebia lá pra mim. Esse set custou, acho que 400 dólares, mas em dólares canadenses. Então, acho que foi uns 300 e poucos dólares. Então, acho que foi uns 300 e poucos dólares americanos. Tendo em vista que tem duas figuras aqui, o tanto de detalhe que ela tem, o tanto de acessório que ela tem, valeu muito a pena. Agora, os meus queridinhos. Aqui, eu tenho o trio de Pedra Filosofal. Harry, Ron e Hermione de Pedra Filosofal. Cara, isso daqui, acho que dá pra abrir assim. Ah, dá pra abrir assim. Ó, não preciso nem tirar. É o Harry de Pedra Filosofal. Tá vendo? Ele vem com Edviz, vem com mão extra, vem com Manimbus 2000. chapéu seletor, varinha, pomo de ouro. Olha só. Essa figura é maravilhosa. Dificílima de achar. Ju que achou pra mim e mandou, Caco, olha aqui o que eu achei. Você tava querendo. E eu paguei, acreditem, 170 dólares. Isso daqui é um achado. É um preço ótimo. Pra essa figura, é um preço ótimo. Agora, ah, esqueci de falar. Outra coisa que foi comprada no parque. Essa figura aqui, do Ron, a Ju foi lá no parque comprar pra mim. E olha só, eles estragaram também a caixa. A caixa tava novinha. Eles estragaram a caixa no avião, né? Essa figura do Ron é incrível. Por quê? Ela vem, pra você ter noção, os caras são tão violentos que eles conseguiram tirar as coisas do lugar dentro do blister que é super encaixado, mano. De tanta pancada que dá na mala. Esse daqui, eu preciso tampar com plástico porque as coisinhas caem. Ele vem, gente, com o suéter da senhora Weasley. Ele vem com as coxinhas de frango que ele come no banquete inicial lá em Pedra Filosofal. Vem com tabuleiro de xadrez de bruxo. Cara, esse tabuleiro de xadrez de bruxo tá em escala 1 pra 6. Fala, mano, não dá. Vem com a varinha e vem com uma vassoura aqui também. Incrível. Essa peça é incrível, incrível, incrível. Eu não vejo a hora de colocar lá na prateleira também. Uma pena que cagaram toda a caixa dela. Tá até difícil colocar na caixa de volta por conta do que os caras fizeram, velho. Sério. Assim, uma falta de cuidado e assim, a passagem é cara, não é de graça. Parece que eles estão fazendo um favor. E por último, da linha Starace, mas não menos importante, é a Sermione, que é raríssima de Pedra Filosofal. Cara, você só encontra isso daqui pra mais de 200, 300 dólares. Eu fiquei num leilão no eBay, foi o primeiro leilão que eu participei, eu achei incrível e eu paguei míseros, não míseros, porque é dinheiro. Pô, eu paguei 100 dólares só. 100 dólares. Foi um preço, pra essa peça aqui, foi um preço incrível. Olha, gente, a Sermione de Pedra Filosofal, que coisa mais lindinha. Ela vem com uma bolsa, ela vem com um livrinho, com a varinha dela, vem com Hogwarts uma história. Mano, incrível, incrível, olha isso. Lembrando, se você quer ver detalhadamente essas peças, é só me seguir nas redes vizinhas aí que ficam aparecendo aqui, que a gente vai colocando, que lá eu mostro detalhe por detalhe. E agora eu sei que vocês estão pensando, acabou, né, Caco? Não é possível. Não acabou. Não acabou, porque ainda tem uma peça que eu vou mostrar que essa foi completamente loucura, não pelo preço, mas pelo tamanho, porque essa não dava pra tirar da caixa e eu tive que dar um jeito de trazer. Gente, vocês estão vendo isso? Eu vou tentar levantar, porque além de tudo ela é pesada, tá? Isso nada mais é do que uma peça de ferromodelismo do Expresso de Hogwarts. Sai até fumacinha do trem. É com eletricidade, de verdade. Não é trenzinho de pilha, de brinquedo, não. É ferromodelismo, sabe? Daqueles que a galera monta maquetes enormes, que é incrível. Detalhe, ele é todo em ferro. Ele é todo em diecast. Todo em diecast. É tudo metal. O motor dele é pesadíssimo. Os trilhos são pesados. Eu não tenho como abrir pra mostrar aqui, porque tá tudo em isopor. Bonitinho. Eu vou fazer um vídeo só dele. Eu vou mostrar só ele. Mas eu vou colocar um trecho de vídeo dele funcionando, aleatório. E hoje em dia, tem modelos novos dessa marca aqui, Lionel. Uma marca famosa de ferromodelismo. Tem um novo. Você controla pelo celular e tudo, que custa tipo quatrocentos e poucos dólares. Só que esse daqui é o antigão. Era esse aqui que eu queria. Ele é o antigão, antigão mesmo. Isso daqui eu acho que foi lançado, se eu não me engano, a data de lançamento dele ou é 2005 ou 2007. Era esse aqui que eu queria. E esse daqui foi um achado da minha amiga Ju também. E eu paguei, acreditem ou não, duzentos e setenta dólares nisso. Duzentos e setenta dólares. Mano, vocês não têm noção do tamanho disso, do peso disso e do quão raro é isso. E assim, novinho, novinho, tipo, funcionando, tudo funcionando. Eu vou tentar tirar da caixa só pra... Porque vai, é sacanagem também não mostrar nem um pouquinho, né? É porque nesse a Raíssa ia me ajudar a mostrar. A Raíssa é minha esposa, no caso. Ela ia me ajudar a mostrar, mas ela tá lá no quarto com a Catarina, acho que a Catarina dormiu. Gente, olha a perfeição. Eu vou mostrar. Sai fumaça daqui. Olha isso. É ferro. É muito pesado. Olha isso. Aí tem os vagões, ó. E os vagões acendem as janelinhas. É incrível. Incrível, 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 incrível. Não existe outra descrição pra isso que não seja simplesmente incrível. Não existe. Pra vocês terem noção, isso daqui é o motor dele. Olha isso. É isso daqui que conecta nos trilhos e faz funcionar. É incrível, gente. Incrível, incrível, incrível. Sério, eu não vejo a hora de ligar ele aqui, de montar ele. Os trilhos estão embaixo do isopor, então eu vou ficar devendo pra mostrar, porque eu teria que tirar tudo pra tirar os trilhos. Não vou conseguir. Enfim, esse foi... Tô até cansado. Esse foi o vídeo das compras que eu fiz de Harry Potter em Orlando. Não necessariamente em Orlando, como eu expliquei. Coisas que eu comprei nos Estados Unidos e mandei pra casa da minha amiga Juliana que mora lá e ela armazenou pra mim. Tipo assim, cuidou super bem. Tem coisas que estavam há meses lá, tipo esse trem mesmo. Algumas figuras da Star Race também ficou um tentão lá. Então, muito obrigado, Ju. Um beijo. Sigam a Ju aqui pra você que quer comprar algum item que não consegue comprar pela internet. Compra com ela. Chama aqui que ela vai explicar direitinho, beleza? Eu faço esse tipo de vídeo de coleção porque eu sei que muitos de vocês adoram e muitos de vocês vibram comigo a cada coisa que eu conquisto que eu consigo comprar pra coleção. Principalmente porque quem me acompanha desde o começo sabe que eu comecei esse canal aqui com uma decoração muito, muito humilde que eram papéis impressos e colados na parede com fita durex. Então, hoje ter esse estante enorme, cheio de colecionáveis é um sonho. e eu sou muito grato a vocês por acompanharem isso desde o começo quem tá aí desde o começo quem não tá desde o começo também mas que fica feliz por mim quando eu consigo esses itens então, muito obrigado. Em breve vai sair um vídeo da coleção atualizada eu pretendo lançar até o final desse ano um vídeo com a coleção inteira com tudo que tem porque o último que eu lancei tem acho que uns três anos ou mais três anos uns dois ou três anos e eu queria fazer um vídeo com a coleção e quanto ela vale qual é o valor dela não quanto eu paguei nas coisas mas qual é o valor eu quero pesquisar tudo certinho item por item quanto vale hoje em dia porque tem item que numa época eu paguei um valor hoje ele tá outro valor tanto pra mais caro ou pra mais barato enfim então é isso eu espero que vocês tenham gostado a gente se vê no próximo episódio aqui do Caldeirão Furado e até lá Malfeito Feito ah e eu não falei quanto que eu paguei no chapéu do Pirraça né eu acho que foi 25 dólares o que eu paguei 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 Obrigado.